5 fatores que mais motivam um estudante, o que é que vai deixar um estudante mais empolgado, mais animado para ele continuar os seus estudos aí diante de tanta dificuldade que aparece no meio do caminho. Então vamos lá, fator número 1 que motiva os alunos, conhecer um assunto que está sendo ensinado em sala de aula. Não tem nada melhor que você chegar na sala, o seu professor ensinar um assunto que você já conhece pelo menos superficialmente, isso te clareia muito, te ajuda muito quando você já tem uma noção do que está sendo tratado, se você já tem uma ideia do que ele está falando, se você fala, poxa já vi isso antes, vi com outro professor que ensinou com esse olhar, com essa visão, ele está ensinando com essa visão aqui, você consegue comparar o que você sabe com a outra visão que o professor está passando, ajuda muito porque vai ficar uma coisa mais fácil, mais tranquila de você entender. E se ficou mais fácil de você entender, pode ter certeza que vai te motivar. E tem número 2, segundo fator, subir um degrau de cada vez. Se você tem um professor que ele vai ensinando degrauzinho por degrauzinho, vai evoluindo o grau de dificuldade passo a passo, isso vai deixar o aluno super motivado, que ele vai evoluir sem estar percebendo essa evolução. Ele não vai sentir dificuldade para evoluir, isso é muito bom. Quando o aluno perceber, ele vai estar fazendo coisas bem mais complexas sem ter percebido que ele passou por toda uma fase. Então é bacana quando você sobe um passinho de cada vez, quando você vê, você já está lá no topo, está manjando muito de vários assuntos diferentes sem ter sofrido, sem passar pela sofrência. Então é muito bacana isso aí, isso o motivo de ele ficar bem contente quando ele vê que ele está no topo, sem ter sofrido tanto. Vamos aí para o terceiro fator. Praticar, fazer listas com exercícios bem estruturados, bem organizados, com grau de dificuldade, evolutivo passo a passo. É muito similar ao item anterior, quando o aluno está fazendo o exercício, quando ele está praticando e ele está conseguindo resolver aqueles exercícios, os exercícios estão bem organizados em grau de dificuldade, isso motiva muito, porque ele fala, pô, estou aprendendo, estou entendendo isso aqui. É diferente quando você tem uma lista, que o primeiro exercício é fácil, você faz, o segundo é muito difícil, o terceiro é muito difícil, aí depois volta um fácil, vira um fusoê, você não sabe, o aluno não sabe se ele está aprendendo ou se não está aprendendo, ele não sabe se ele realmente está entendendo a matéria, se ele não sabe nada, vira uma bagunça na cabeça do aluno e isso acaba desmotivando, porque se a maioria dos exercícios forem difíceis, ele começa a achar que ele não sabe e que ele não tem capacidade de aprender, porque ele fala, pô, eu achava que eu sabia, agora eu estou vendo que eu não sei nada. Então, os exercícios estarem bem organizados e o aluno conseguir fazer os exercícios, ajuda muito, motiva muito, faz muito bem para a autoestima do aluno. Vamos para o próximo fator, apoio familiar. Puxa, isso é muito bom, é muito bom quando você pode contar com pessoas da sua família, quando você sabe que se você for mal vai ter alguém que vai te apoiar, se você precisar estudar vai ter alguém para te apoiar, vai entender o seu grau de dificuldade, vai entender que você precisa se esforçar. Então a família é fundamental para motivar o aluno, é uma fase bem complicada, é uma fase bem difícil para o estudante, ele tocar isso sozinho muitas vezes é bem complicado, já vi diversas situações aí que o aluno fica doente, de cair cabelo, de quebrar unha, de desistir do seu sonho por completo, de falar que nunca mais vai entrar numa faculdade, já vi vários casos e a família é muito importante. família é a base de tudo, se você tiver sua família pode ter certeza, te apoiando, se sua família estiver te apoiando, pode ter certeza que vai te ajudar muito, muito mesmo. Quinto e último fator, ele está lá, quem está lá? O professor, o apoio do professor é importantíssimo, se você tem um professor que te desmotiva, se você tem um professor que critica e fala que isso não é para você, você vai existir. Agora, se você tem um professor que fala que você é capaz, se você tem um professor que fala que vale a pena você batalhar, que você vai chegar onde você quer, poxa, acho que não existe nada melhor, né? Você está ouvindo daquele que é o seu mestre, daquele que você está ali olhando para aquele cara, poxa, é ele que vai me ensinar, ele que vai passar tudo o que eu preciso e ele está dizendo que eu sou capaz, que eu vou conseguir chegar lá, poxa, não tem coisa melhor. Não estou dizendo que o professor vai passar você sem você saber, não estou dizendo que o professor vai facilitar na prova, não estou dizendo nada disso, estou falando do professor motivar o aluno, do professor olhar no olho do aluno e falar cara, você está mal, mas você pode chegar onde você quer. Cara, você foi mal nesta prova, mas você tem total capacidade de ir bem na próxima. Meu, você reprovou, tá? Porque você não se dedicou, porque você não se esforçou como deveria, mas eu tenho certeza que você tem capacidade de passar na minha matéria. Pô, show de bola. Isso é muito bom para o aluno. Então, o professor é peça fundamental aí para que o aluno não desista do seu sonho. Professores, vocês têm uma grande responsabilidade, não esqueçam disso, é importantíssimo vocês enxergarem o seu aluno com um olhar diferente. Então, é isso aí, pessoal. Se você concorda com os fatores que motivam o aluno, se você acha que isso faria diferença para você, um professor que te apoia, uma família que te apoia, se você acha que isso aí realmente influencia, deixa seu comentário aí, quero ver sua opinião. E se você também discorda, pode deixar sua opinião, a gente está aberto a ouvir suas críticas. Torço para que você tenha muito sucesso aí, que você consiga atingir seus objetivos, não esquece de compartilhar, de dar um like no vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!